É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoca, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Mãe, eu tô preocupado com as cartas Que eu respondi para os meus amigos na semana passada Entendeu? Não deu tempo pra gente ir aos corris E eles estão esperando a resposta É, pois é, filhinho Mas agora eu estou esperando o gás Não dá pra sair Ai, não Não dá, não dá Pô, mãe Então assim, deixa eu ir sozinho Ah, é tão perto E eu pego a lotação, daí eu desço ali Daí eu coloco as cartas, daí eu pego a lotação de volta E aí, pronto Sozinho, meu filho O que que tem? O que que tem? Eu não sou nenhum bebê Olha só, eu sou grandão Tá vendo? E eu já sei muito bem como é que eu tenho que me comportar na rua E depois a gente conhece todos os motoristas de lotação E eles são tão legais, mãe Ah, deixa, mãe Ah, deixa, mãe Deixa, deixa, deixa Para, filhinho Eu vou pensar Eu vou pensar sozinho Ah Será que ela vai deixar? Tinta, Tinta Atravessa só nas faixas de segurança Tá, mãe, eu sei É, e olha aqui, ó Qualquer situação diferente Qualquer probleminha, meu filho Chama o guarda, viu? E agora eu vou te levar na parada Não, 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 não Ah, não, por favor, não Esse mico eu não vou pagar, não, mãe Ah, não, não faz Olha aqui, ó Mãe, mãe, escuta assim, ó Eu já fiz o cálculo, tá? Em meia hora, no máximo, tá? Eu tô de volta, não te preocupa E eu vou fazer tudo direitinho E eu também já tô indo Tchau, tchau Tinta, juízo Meia hora, hein Tchau Ai, ai, é assim Eu fico tão nervosa Tomara que tudo dê certo Meu filhinho, sozinho Pô, eu nem acredito Eu tô saindo sozinho Eu vou contar pra toda a turma Bombo Correio Boa depressa E essa carta Leva para o meu amor Leva no pico Que eu aqui fico esperando Pela resposta Que é pra saber Se ela ainda gosta de mim Bombo Correio Se acaso um desencontro Acontecer Não perca nem um só segundo Voar o mundo Se preciso for O mundo voa Mas me traga Uma notícia E essa moça aí na frente Hum, que bonita, né? Eu acho que ela pensa Que eu sou grande Que legal essa rua Olha, quando a gente tá sozinho Presta mais atenção Nas coisas, né? Que é certeza Que é certeza Do amor Faz bom pro Correio Nesse caso eu lhe conto Por essas minhas Eu tô quase chegando É só dobrar A José de Alencar É, logo ali O que mais gosta Volta pra mim Seria assim Minha melhor resposta Oba! Cheguei! Legal o seu Lauro, né? O motorista é tanto Agora é comprar o selo Agora é comprar o selo O mundo voa Mas me traga Uma notícia Voa Ponto o Correio Voa Lixeiro Colocar a correspondência Na caixa de cartas Já faz 15 minutos Que o Tinta saiu Ah, como será Que o meu filhinho Está se saindo? Ah, meu Deus! Ah, mas eu confio nele Ele é um menino Tão inteligente Como foi rápido, né? Eu já tô voltando pra casa Cheguei! Eu já sou um guri independente Você não perca Nem um só segundo Ah, pois você Já faz 27 minutos Que o Tinta saiu E até agora Nada Mais é, mais é, mais é Eu já cheguei Tô aqui, ó Deu tudo certo, viu? Sem nenhum probleminha Ai, que bom, meu filho Ai, eu estava já preocupada Com medo que tivesse acontecido alguma coisa Ai, mãe, para com isso Que bobagem E olha aqui, ó É melhor tu ir te acostumando Porque agora Eu já sou É, agora eu já sou independente Eu posso sair sozinho E eu já quero a minha chave de casa Ah, e outra coisa Eu já tô pensando em levar a Nina E a Bete ao cinema, né? Filhinho, escuta só, filhinho Não é bem assim, ouviu, meu filho? É bem assim, claro Eu digo pra elas, combino Daí eu passo lá, pego elas E a gente vai pro cinema Não, senhor, não, senhor, filho E eu? E eu? É? Mãe é mãe, Tinta 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 Mãe é mãe, Tinta